Bom dia, crianças! Eu sou a Pro Cláudia, do Sem Palavra Cantada, MG1C. A Pro estava de férias, está retornando hoje. Estou com muitas saudades. Não vejo a hora de poder abraçá-los, beijá-los, poder apertá-los bastante, para a gente poder matar essa saudade. Enquanto isso, nós vamos cantando aqui. E vocês aí! Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Vamos lá para a próxima música? Para animar? Mais um pouquinho? Macaco pisa o milho Pão, pão, pão No pilão da sapucaia Pão, pão, pão Ele pisa, ele cessa Pão, pão, pão Na barra da sua saia Pão, pão, pão E aí? Animou um pouco? A Pro está um pouco mais animada junto com vocês Agora, nós vamos fazer uma brincadeira bem diferente Eu acho que vocês ainda não fizeram Nem a Pro ainda não fez Fazer junto com vocês A Pro montou um campo de golfe Com papelão Tudo que nós temos Papelão Caixa de sapato E a vassoura Para usar como tátil A bolinha Para jogarmos Quem não tiver a bolinha Pega uma folha de jornal E a marque bem Para fazer A bolinha Bem amassada Quem não estiver conseguindo amassar Pede para o familiar estar ajudando Papai, mamãe, titio, titia Quem estiver por perto Para fazermos uma brincadeira bem legal Bem emocionante Está bem amassadinho Está vendo? A Pro vai guardar essa bolinha no bolso Porque ela tem a outra Olha só Agora nós vamos iniciar A jogar Não esqueçam de pegar o tapo Quem não quiser fazer com o tapo Sabia que pode fazer com as mãos também? É, com as mãos A Pro depois Vamos mostrar a maneira de jogar também Com as mãos Primeiro nós vamos fazer com o tapo Olha lá Se a bolinha não passar Temos que dar uma tacadinha Bem de leve Para a bolinha sair A bolinha da Pro enroscou Aí eu vou ter que vir aqui Desse lado Para dar a tacada para trás Para ela poder voltar Vixe, enroscou novamente Aê, ela passou direto Vamos lá Olha lá Agora a segunda tacada Aê, consegui Agora a outra Aê, voltando Agora por baixo Aê, mais uma Ó, pronto Tá ficando boa Isso, hein? A bolinha saiu correta Pronto, eu tenho que ir atrás A próxima tacada E olha, foi para o campo de chegada Agora a Pro vai mostrar A outra maneira que pode brincar Vamos pegar a bolinha E vamos de gatinho Vamos jogar a bolinha Olha lá E fazendo Um zigue-zague nos campos Opa Voltou Agora aqui Aqui Para cá Nessa daqui Agora a próxima Aê Agora a Neixe Eita, a Pro tirou O campo do lugar com o pé Agora este Agora a linha de chegada Aê Conseguimos completar a prova A linha de chegada da brincadeira Crianças Estou muito feliz Estar novamente com vocês Espero que vocês estejam bem Estejam se cuidando Não esqueçam de lavar as mãos Com aço e sabão E após Álcool em gel Mas o principal é água e sabão Quem não tiver álcool em gel E lembrando de agradecer A Procarina Que esteve com vocês Este momento Tão gostoso E aí vamos curtir Cada dia mais Um beijo para todos Com muito carinho Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Tchau Tchau